Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viaje Comigo. Nos próximos minutos vou-vos dar a conhecer alguns pontos turísticos da Beira Baixa. Venha daí conhecer melhor esta região. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos no miradouro do Meandros do César e esta é a vista. CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.